Empilhando taças, o fim de semana foi especial para o Franca Basquete, a cidade, claro, está em festa. Vamos para lá ao vivo falar com o Fernando Lima, ele tem os detalhes dessa partida de ontem, emocionante, né, Fernando? Um teste para cardíaco, né, André? E com uma cesta milagrosa do Lucas Dias aí no final, nos segundos finais. Lucas Dias que com certeza entra para a história do Franca, para a história do basquete, de uma maneira que eu acho que a gente não tem nem dimensão agora, viu, André? Pessoal, o placar terminou em 70 a 69, um ponto só garantiu que a taça de campeão mundial viesse aqui para a terra da Alta Mogiana. O jogo em Singapura foi bastante equilibrado, o Franca e o Telecom Basquete da Alemanha, eles se revezavam ali o tempo todo na frente do placar. O jogo foi decidido sexta a sexta e nos segundos finais com o Franca atrás do time alemão. O Lucas Dias conseguiu então virar o placar, fazer uma sexta de dois e garantiu que o título viesse aqui para o Franca Basquete. Esse título, André, é um título inédito aqui para o Franca. Até hoje a cidade tinha apenas dois vices mundiais. Aqui na cidade, assim como você ressaltou, não se fala em outra coisa, mas também não é para menos, é um título inédito, é um título mundial. O pessoal estava esperando muito por isso, viu? Segundo a assessoria de imprensa do Franca Basquete, eles já saíram de Singapura. Eles estão agora no Catar e de lá eles vão para São Paulo, capital. A expectativa é que eles cheguem aqui em Franca amanhã, terça-feira. Nós temos aí, pessoal, uma entrevista com o Elinho Garcia, ele que é o técnico do Franca. Ele falou para a gente a respeito dessa expectativa de chegar aqui no Brasil, mas principalmente de chegar aqui em Franca. Vamos ouvi-lo. Depois de uma noite de muita comemoração, estamos voltando, começamos a nossa viagem de volta para Franca. Fizemos Singapura até Doha, agora nós estamos aqui em Doha, no Catar. Vamos ficar aí por 11 horas aqui no aeroporto até pegar o voo para São Paulo, que é um voo de 14 horas e 25 minutos. Então, é uma viagem longa, mas confesso que depois desse título inédito, dessa grande vitória, dessa conquista para a Franca, para o Brasil, isso nos tranquiliza e nos dá muito prazer, inclusive, em estarmos viajando de volta para a Franca. Nessa mesma entrevista, pessoal, o Elinho afirmou que eles sabiam que o jogo não seria nada fácil. Ele relembrou que o adversário, ele é o atual campeão da Champions League da Europa, mas que o Franca conseguiu aí jogar de uma maneira um pouco mais fria, conseguiu fechar ali a defesa e ser decisivo no contra-ataque. Isso acabou fazendo a diferença e fez com que o Franca conseguisse, então, levantar o título de campeão mundial. Isso foi, então, decisivo. Inclusive, a jogada, André, nesses segundos finais do Lucas Dias, essa jogada era, inclusive, uma jogada ensaiada. Essas imagens que vocês acompanharam aí em casa, elas são da FIBA. Para encerrar, André, aqui a nossa participação, o pessoal que assiste o Jornal da Clube já viu aí que nos últimos anos a gente sempre fala, né, a respeito dos títulos aqui do Franca. E olha só, ele é o atual campeão brasileiro, é bicampeão, ganhou as duas últimas temporadas do Campeonato Nacional, é o atual campeão do Super 8, o atual campeão estadual e também da Champions League. E desde ontem até agora, pouco mais de 24 horas, é também o atual campeão mundial. A assessoria de imprensa do Franca ainda não confirmou, mas a expectativa, André, é que amanhã mesmo aconteça uma carreata aqui pelas principais ruas aqui da cidade, mas, claro, isso ainda precisa ser confirmado de forma oficial. Se não acontecer amanhã, vai acontecer nos próximos dias, mas o que a gente sabe é que a festa, André, está garantida aqui na cidade. Claro, a gente vai acompanhar de pertinho para trazer para o pessoal que está em casa acompanhando a gente. Parabéns para o Franca, para os jogadores, para o Elinho, parabéns para a cidade, André. É isso aí, Fernando, queremos ver você no Trio Elétrico aí, comemorando com a galera quando o time chegar aí à Franca, tá, Fernando? Vamos mostrar essa festa aí. Valeu, Fernando, até já.